O Submarino dos Duendes Vossa Majestade, deixe-me apresentar o novo brinquedo da Fábrica dos Duendes. O Submarino dos Duendes. Ah, sim! Maravilha! E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua! Permita-nos fazer uma demonstração. Escolhemos cuidadosamente este dia para testar o submarino, já que não há outros barcos no lago. Olá, camarada! É o Barba Vermelha, o Duende Pirata. Yahoo! Terra à vista! O navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro. Estou afundando! Abandonar navio! Abandonar navio! Maldição! Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar. Que tristeza! Enfim, como eu dizia, hoje é o dia perfeito para testar o submarino sem nenhum barco no lago. Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim! Meu tesouro! Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo. É, bem pensado. Enfim, voltando ao meu submarino, ele tem... O submarino! Podemos usar o submarino! Legal, Ben! Esperem! O submarino dos duendes é um brinquedo. Não é para sair em aventuras. Oh! Então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim. Provavelmente vai afundar que nem uma pedra. Não, não vai, não. Ótimo! Então está resolvido. Capitão Barba Vermelha, nosso submarino está ao seu dispor. Obrigado, Majestade. Mas, mas... Vou precisar de uma tripulação. Pois não, Capitão Barba Vermelha? Posso ir! E eu? É melhor eu ir também. Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar. Não, Baba Plum. Não pode haver mágica no submarino dos duendes. Porque somos duendes. E duendes não fazem mágica. Isso nós já sabemos. Polly, minha fiel amiga, você terá de esperar aqui. Senhor duende, guie o submarino. Pois não. Bem, Holly, vocês dão corta. Pois não, Capitão. O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia. Conheço este lago. Já naveguei muito nele. Você é maruxo? Eu fui o maruxo, mas não sou mais. E por que não? O malvado Barry. Quem é o malvado Barry? É apenas o maior, o mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Ele comeu nove barcos do papai. Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim. Não sou um maruxo ruim. É só falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande. E malvado. Mergulhe, por favor, senhor duende. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. Oh, é tão lindo. Olha. Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha. Pelas barbas de Netuno é verdade. Você a vistou bem. Por um momento achei ter visto o malvado Barry. Oh, oh, agora posso pegar meu tesouro de volta. Vamos pegar e subir. Eu não gosto aqui de baixo. Eu adorei. Todos os peixes e as flores. E essa grande nuvem submarina. Não existe nuvem submarina, amiguinho. Macacos me mordam. É um peixe. É tão grande. E parece malvado. É o Barry? É ele. É o malvado Barry. Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha. Puxa vida. Ele vai devorar. Não. Meu tesouro. Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez, como se fosse uma uva. Oh, mas que pena. Já podemos ir então? Ir embora, mas ainda não pegamos meu tesouro. Mas agora não podemos fazer mais nada. Nunca pensei que diria isso, mas a Baba Plum tem razão. A menos que queira navegar para o estômago do Barry e pegar seu tesouro de volta, esta aventura está acabada. Tem toda razão, minha panquequinha. Para casa, Sr. Duende. Pois não, Capitão Barba Vermelha. Quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro. Onde estamos? Ah, devemos ter entrado numa caverna. O Sr. Duende estava de papo, em vez de olhar para onde ia. Eu estava parado. Bem, estamos em um lugar estranho, não tenham dúvida. E eu raspo a minha barba se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa. Acenda as luzes, Sr. Duende. Pois não, Capitão. Tem um cheiro de peixe. Que fedor. Onde estamos? Olha, meu navio. Tem outros barcos também. Oh, é o Bunty. O barco que o malvado Barry comeu no último inverno. Aquele é meu velho barco, Trixie Bell. E lá está Fifi. E Miss Pupu. Se todos esses barcos estão dentro do grande e malvado Barry... Então nós devemos estar dentro do malvado Barry. Comi o tubarão, tem razão. Estamos na barriga do grande peixe. Isso explica o fedor. Vejam vocês. Todos esses anos eu tentei pegar o Barry. E agora ele me pegou. E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca... Podemos navegar para fora. Ah, muito esperto, Ben. Só que... Como vamos fazer para que ele abra a boca? Hum, talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém. Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular. Também não é o meu. Ah, é o meu. Tinha esquecido. Alô? Ah, olá, Babá Plum. O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro. Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante. O quê? Eles estão bem. Eu vou perguntar. Por acaso o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência. Precisamos de ajuda. Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe. A Babá Plum sabe falar peixes. Ah, Babá Plum. Você pode contar uma piada para o peixe e fazê-lo dar uma risada. É uma ideia. Uma ideia muito boba, mas é uma ideia. Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry para fazê-lo rir. Que bobagem inútil. Foi ideia do duende ancião sábio. É brilhante. Todos de volta para o submarino. Preparar para zarpar. Qual será uma boa piada de peixe? Já sei! Funcionou? Eu não sei. Talvez não tenha entendido. Alguma coisa está acontecendo. Acho que ele gostou da piada. Força total à frente! Pois não, capitão! Conseguimos! O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram. É um triunfo! Viva! Viva! Então vocês pegaram o tesouro? Não! Pegou o seu barco? Não! Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe. Nesse caso, meus parabéns! É uma pena o tesouro estar perdido. Não está perdido. Eu sei onde ele está e ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry. É verdade. Claro que sim, meu docinho de mamão verde. Perdei muito. Baba Plum, qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi onde os peixes guardam seu dinheiro. Não sabemos onde os peixes guardam seu dinheiro. No banco de areia. Oh! Não é muito engraçada? Eu sei. É uma piada meio sem graça. Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas. Eles têm cérebros bem pequenos. Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entende. Guardam no banco de areia. É brilhante. Ah, já entende. Manhã todo. A CIDADE NO BRASIL